Bom dia galerinha do canal, começando mais um vídeo pra vocês aqui hoje Pra quem não me conhece, eu sou o Demetrio, minha esposa é Amanda E nós estamos viajando a bordo dessa combinha aqui, ó Dando uma volta no Brasil aí E é o seguinte, hoje a gente estamos em Alagoas Numa cidadezinha aqui perto de Maceió Fugiu o nome da cabeça agora, o nome da cidade Estamos nesse campo aqui, ó, tá cheio de motorhomes Tem mais uns aqui atrás, ó Tem esse do Corsinho aqui, ó Eu fiz o vídeo ontem E esse campo aqui, gente, ele fica aqui Beira do mar mesmo Vou chegar ali pra vocês verem onde fica esse campo Só um minutinho Vai lá atrás, lá pra vocês verem, ó Vai lá Vai lá atrás já é o mar Ele tá cheio de motorhome aqui, ó Mais um aqui Mais outro aqui do outro lado E vem aqui atrás da gente, ó A maré tá cheia, gente Agora é 5 horas da manhã aqui Olha o jeito que já tá o dia A maré ainda tá cheia, ó A água vem bem aqui, ó Esse é o campo que a gente passou a noite É o seguinte, gente, a gente vai seguir viagem agora A gente vai para... Pra próxima praia Caxaí, eu acho Eu creio que vai ser praia Do francês Vamos pegar aqui, já arrumamos as coisas ali na Kombi A Amanda tá ali tomando um banho E vamos seguir viagem Roda a vinheta aí Já dá... Deixa o like Compartilha Comenta Manda pros amigos aí E bora pro vídeo Aí galera, o lugarzinho onde passamos a noite, ó Tem pão de energia A Kombi já tá aqui tudo arrumado Todo já tá fechado A bagunceira aí dentro E pra gente seguir viagem O café hoje a gente vai tomar na estrada Vê se acha um cafézinho barato A Kombi, graças a Deus, não deu nada até agora Só alegria Gente, às vezes vocês devem ter reparado nos vídeos aí Que tem essa maçadinha aí, ó Depois eu vou contar a história dele, o que aconteceu É isso aí Bora seguir Aí já estamos na 61 novamente Subindo aqui o litoral O dia tá amanhecendo, ó Fica bonito o dia aqui Nós pegamos uns pinguinhos de chuva ali pra trás Mas foi só uns pinguinhos mesmo E vamos ver aí O que nós acha pra frente Se tem alguma praia bonita nós para Se tem alguma praia bonita nós para Se tem alguma praia que nós passe direto Vamos fazer esse pulo aí Depois tá fresquinho aqui, tranquilo Sai de madrugadinha pra nós aproveitar mais o dia Galerinha paradinha aqui no posto pra tomar o café da manhã Aí, Bauru lá em Goiás Lá é um pãozinho com presunto e tal, pequenininho, né Eu parei que vi ali no cardápio ali, Bauru Aí eu pedi um lá Olha o tamanho do bicho Aqui é um x-salada de Goiás Saltou só a batata e o milho aqui Ah, mano Morrendo aí, ó Aí tomou um lanchando, ó Olha o leãozinho também, mano André Tomou um café da manhã aqui, abocei esse aí Pega descendo Pronto, galera Barriga cheia Já na estrada, né Posso ter esse aí também Aproveitar o pulo Estelera Tá muito tempo parado, não Nosso tempo é meio corrido Aproveitar o pulo aqui já Dar uma abastecida ali Cheio o tanque de novo E trovelado Aí, aqui é hora que o fechor E a mãe não vê, ó Bora encher o tanque O tanque é feio, menino Os tecidos, barriga cheia Bora seguir de novo Ver se nós chega ali na Ilha de Itamaracá hoje Essa nós vai parar lá mesmo Vamos ver se nós chega lá Polícia Rodoviária Que eu vou parar de filmar Aí, galera, ó Chegamos em Pernambuco Acabamos de chegar Paramos aqui na BR Pra tirar a foto da placa O pessoal tá ali, ó A mãe vem ali também Pernambuco, ó lá Lá na frente é a placa de visa de Alagoas E aqui do Pernambuco E aqui do Pernambuco Isso aí, pessoal Vamos ali pegar de novo A combina Vamos chegar lá A Ilha de Itamaracá Lá vai ficar uns dias lá Né Tomar bastante cuidado aqui Que aqui é bem movimentado Essa aqui é a BR-101 Simbora Simbora, simbora, Leonino Simbora Pra lá, pra lá dormir Ah, a mãe quer dormir Acordou cedo hoje Com a minha tá aí tudo suja Dá pra ver uma carreta ali Mas dá pra lá entrar Bora Estamos indo No sentido da Porto de Galinhas, gente Nas casas aqui Que compõem Casas lá em cima do globo Plantação de cana Aqui tem É, plantação de cana Aqui é forte, gente Eu acho que Goiás era forte Mas aqui é mais Aqui tem de estrada Com turma e trem Que coisa Caminhão Nossa, é muito perigoso aqui Tá assim que é feito Estamos a 20km de Porto de Galinha Dá uma passadinha lá pra ver Pernambuco Geo de roda Geo é Goiás É PE PE 060 060 E outra coisa Nós fomos parados ali agora Pela polícia Rodoviária Rodoviária Vai ser mais por curiosidade Me parou Eu agondo Fiz o documento Nem puxou nada E liberou a gente Então passa mais por curiosidade Mesmo lá ver Se eu tô bem calcada Galera Chegamos aqui em Porto de Galinha Nessa vista aí Bonito Top Galera Tem água verde Tem água azul Aí Muito bonito Vamos aproveitar a tarde aqui agora Galera Vamos aproveitar Tô aqui onde tem os corais As piscinas naturais Lugar que top Diferente Olha aí Pra você ver Vê um pessoal lá na frente Lá Vai dar pra ver O pessoal que tá lá na frente Eles tá fazendo O passeio lá nas piscinas Vou filmar aqui pra vocês Vê que é top Aí pessoal Tô aqui em cima Do corais Eu acho isso aqui Né Em cima dos corais Aqui Amareta baixinha Vou tentar atravessar aqui Olha aí Quanta gente Fazer um passeio André André com chapéu de coco Olha os caranguejinhos Olha Olha o tamanho dele E aí galera Isso aqui é maré baixa Só tem as cenas naturais Olha aí Olha aí A água transparentinha E aí Nossa grande E aí E aí E aí E aí A água A maré Está aí Vamos lá Mais clara E aí Porto de galho Esse aqui Olha lá o pessoal lá Tá a gente fazendo o passeio A maré sobe É isso aí Nós vamos aproveitar o dia aqui Vamos procurar um lugar E passar a noite Ou tenta chegar E descer a maracá hoje Ah mano Vai não acha bom hein Vambora Hein galerinha Dos lugares que eu passei Até agora Pra mim No meu modo de vista E nos lugares que eu passei Aqui eu achei o mais bonito Mas assim Tá certo que cada Cada estado Tem super maravilha Assim eu conheci pouco De cada estado Mas até agora Pra mim O que o mais me surpreendeu Foi aqui Olha lá atrás De vocês aí Top né Diferente Tomar uma cervejinha Ligora De boa Agora nós estamos aqui Conhecendo o lugar A praia Que é super linda Gente Olha isso aqui Muito Muito lindo Muito Seria mesmo Tô amando Aqui gente Extremamente Transparente Tem uns corais Gente Olha que tem mais Muito lindo Olha a cor dessa água Pois é galerinha Nosso rolê de hoje É que estamos por aqui Você já deixa o like No vídeo Já compartilha Com os amigos Manda pra sua galera Gosta desse rolê De combi aí E acompanha nós Nos próximos vídeos Que eu acho que amanhã Na realidade Pra nós Não vai sair daqui hoje Pra vocês Vai ser amanhã Vai tentar chegar lá E a ilha de Tamaracá Vai ter um Vai ficar bem Diz uma semana lá Lá nós vamos explorar Bem pra vocês Aí o dia hoje Fica com essa Essa vista maravilhosa Aqui de Porto De Galinhas É isso aí Até mais Falou